Nessa aula eu vou focar em um problema crucial, realmente de base, que muitos bateras passam anos aí tocando sem sequer saber que tem esse problema ou sem resolver esse problema, sem entender que é isso que está afetando o aprendizado, que muitas vezes trava o cara e torna muito difícil aprender coisas novas, né? O cara fica com dificuldades, demora um tempão para pegar algo novo na batera e não sabe que é realmente isso que está afetando. Outras coisas que surgem a partir desse problema são problemas físicos, dores, desconfortos e problemas de sonoridade. Às vezes o cara consegue fazer, né? Consegue fazer aquilo que ele estava estudando, mas não soa tão bem assim. Então fica ligado nessa aula e depois comenta para mim o que você achou. Se tiver dúvidas também pode perguntar, ok? Essa questão é essencialmente o grip e a pegada, é a maneira como a gente define nosso posicionamento e como a gente rotaciona o pulso para tocar batera. Ah, Rodrigo, mas isso eu já sei, eu toco há 10 anos, vi lá na minha primeira aula de batera. Segura a baqueta com o polegar indicador no ponto de equilíbrio, porque aqui é onde a baqueta está o maior rebote. Cara, se você é da antiga, você deve conhecer o Vinicolayuta, o Dave Weckle, o Neil Peart, o Jojo Mayer. Todos esses caras gravaram videoaulas aí durante muito tempo, né? Começando aí pelos anos 80. E aí todos eles mudaram e evoluíram a forma como eles seguram a baqueta, né? O grip deles e a movimentação tornando mais natural para continuar evoluindo, para tornar mais fácil a evolução, para melhorar o som deles. Então não é algo completamente básico, é algo que realmente, mesmo que seja depois de muito tempo tocando, se você é um cara que toca aí há vários anos, talvez você tenha que retornar isso, você tenha que perceber essa questão e entender ela de fato para continuar evoluindo, evoluir mais rápido e melhorar seu som, melhorar sua técnica, enfim, se tornar um batera melhor. Todas as cinco técnicas fundamentais, todos os grooves viradas, rudimentos, praticamente todo o seu futuro na batera e se vai ser difícil aprender ou fácil aprender, se você vai soar bem ou mal, depende desse ponto fundamental, desse início bem feito e da compreensão de como o seu gripe pode ser mutável, né? E como ele pode se adaptar dependendo daquilo que você for estudar, tornando muito mais fácil o seu aprendizado. Apesar de ser uma informação totalmente fundamental, quase ninguém explica isso de forma clara. Então você recebe pedaços de informação e não sabe como juntar todas as peças, né? Então na minha metodologia, na maneira como eu explico, eu tento fazer com que você entenda como tudo se complementa na aplicação da batera para que você consiga depois andar com as próprias pernas. Essa metodologia surgiu de vários pontos, né? De uma junção de várias coisas, do meu próprio aprendizado, estudando com vários bateras aí pelo mundo e também ao longo da minha carreira dando aula de batera, sentindo as dificuldades que os alunos tinham, né? Porque muitas vezes o aluno tem uma dificuldade que a gente mesmo não teve e a gente tem que resolver. Então a gente vai aprendendo como montar uma metodologia eficiente a partir de diversos casos. E eu posso dizer que no mundo inteiro as pessoas têm mais ou menos as mesmas dificuldades e acabam travando nos mesmos pontos, por isso que esse ponto fundamental é importante, né? Eu dei aula na Itália durante algum tempo e lá também os caras têm os mesmos problemas, é em todo o mundo que acontece esse tipo de coisa. Já viajei várias vezes também para Moçambique, no sul da África, e lá é interessante ver como eles desenvolvem a técnica a partir de uma influência não americanizada, muito mais voltada para a movimentação que eles geram a partir daquilo que eles estão tocando, né? Sofre uma influência, rola uma sinergia muito grande com a dança, com os rituais religiosos, né? Então é super interessante, mas isso é uma outra aula, né? Vamos voltar aqui. Então vamos para a parte prática da coisa. Como é seu grip? Como é sua pegada? Como você segura a baqueta? Basicamente o grip é toda a pegada, né? Não só o ponto onde você posiciona aqui seus dedos e o ponto onde você segura a baqueta, mas também como você rotaciona o pulso aqui para tocar, em que posição você fica, que espaço você dá aqui para a baqueta, enfim, vários aspectos. Você deve ter ouvido falar aí de American Grip, German Grip, French Grip, né? Pegada americana, francesa e alemã. E possivelmente você deve ter ouvido falar que uma delas é melhor, né? Que você usa uma para tocar. Na verdade, a gente usa todas para tocar. O primeiro ponto que você tem que entender é que só isso já gera uma trava na sua evolução técnica. E eu vou explicar aí por quê. Uma história que eu gosto de contar é uma masterclass que eu fiz com o David Weckle na época que eu morava na Itália. E um dos participantes mostrou um exercício que ele fazia de migração de rudimentos e o David Weckle pegou aquele exercício e saiu fazendo com uma super facilidade. Aí me ocorreu na hora, me deu um estalo assim, eu pensei, Pô, mas será que o David Weckle já tinha estudado toda essa sequência de rudimentos? Ou será que a partir dessa movimentação dele, a partir da técnica dele, ele consegue fazer isso, desenvolver isso de uma maneira muito fácil? Ele consegue juntar várias partes, migrar entre rudimentos ou o que seja, de uma maneira muito natural. Ele não pensa mais na técnica. Aquela sonoridade, ele só pensa no som, né? Naquilo que ele quer tirar, naqueles rudimentos e aquilo sai naturalmente. Toda técnica é natural depois de algum tempo. Então veja só, se você tem uma técnica, você está limitado a uma técnica, por exemplo, tocando só com uma pegada, toda vez que você aprender algo novo, que você for exposto a um desafio, vai ser uma luta, vai ser uma dificuldade. E se você já tiver internalizado, né, como fazer a movimentação para tirar determinado som, para conseguir fazer determinado rudimento, você, o seu corpo já conhece, né, aquilo que ele precisa fazer para conseguir fazer aquilo de uma maneira fácil, tudo flui com mais naturalidade, com mais facilidade. Você não encontra mais travas pelo caminho. Basicamente o German Grip é aquela posição que a gente fica com a palma para baixo para tocar, né? Segura a baqueta nessa posição aqui. O French Grip é a palma apontando para o lado, né, com o dedão em cima da baqueta. E o American Grip seria um mix das duas técnicas, né? Então vamos tentar ver os detalhes dessas técnicas e por que eu falei que escolher uma delas é já o primeiro erro. Vamos supor que você seja um cara que optou por tocar com o French Grip. Toca quase sempre nessa posição aqui, né? Então, para que serve o French Grip? O French Grip é uma posição que privilegia o controle de dedos. Você deve ter ouvido falar dessa mola nos dedos, né, nesse controle em que a gente manda a baqueta de volta com os dedos, permite o rebote dela e vai mandando ela de volta com os dedos, né? O French Grip é uma técnica legal que permite que a gente toque rápido, só que ela tem alguns problemas. O primeiro problema do French Grip é que ele serve realmente, né, por causa desse controle de dedos, para tocar em dinâmicas constantes e médias. Ele não serve para tocar nem muito fraco, nem extremamente forte, mas ele serve para tocar em peças que tem bastante rebote, né, que a baqueta volta sozinha e em dinâmicas constantes. Se a gente tentar ficar fazendo acentuação com essa posição, usando o controle de dedos, fica muito difícil, né? A gente começa a ter que usar movimentação de pulso. E aí vem o primeiro caso, né? Vamos dizer que você seja um cara acostumado a tocar com o French Grip, essa pegada aqui. Groove número 1 na batera. Você vai lá e toca no Hi-Hat. O que aconteceu com a baqueta? Cadê o rebote dela tocando com o pescoço no Hi-Hat? Então, já de cara, você acaba tendo um problema aqui. Mas beleza, ela não está voltando, mas eu começo a usar essa movimentação aqui de punho para fazer a minha levada, a minha condução. E acabo me acostumando a tocar a maioria dos grooves que eu aprendo assim. À medida que eu vou tendo que tocar mais forte, olha só o que acontece na posição de French Grip. A gente não tem uma grande angulação aqui, né? A gente não tem uma possibilidade de movimentação muito grande. É diferente dessa movimentação que tem um ângulo muito maior. Então, o que a gente acaba tendo que fazer? Se a gente toca nessa posição, movimentando braço. A gente acaba movimentando braço o tempo inteiro. Mesma coisa na caixa, né? Se a gente fica na posição de French aqui, a gente até pode privilegiar os dedos. Né? Mas daqui a pouco a gente começa a querer fazer um pouco de dinâmicas, ou manter mais pressão, e a gente acaba fazendo esse movimento de braço aqui. Ok, é errado tocar com o braço? É um problema? Até aí, não. Não seria um grande problema. O problema é que daqui a pouco, ao longo da nossa carreira, a gente vai ouvir falar do Moller, ou da movimentação de Up e Down para fazer conduções para suar dessa maneira, né? E a gente está acostumado a tocar com o French Grip. Aí começa a ter a enjambração, começa a se formar uma colcha de retalhos técnicas. Porque a gente vai tentar dar um jeito de fazer essa movimentação usando o French. Até existem movimentações, principalmente no Drive de Jazz, que a gente usa uma abertura aqui desse Grip na posição de French, permitindo bastante o rebote, mas é uma técnica mais avançada e quase ninguém sabe no início. Legal? Então a gente começa a dar um migué, né? Montar a nossa colcha de retalhos técnicas. Quando vê, a gente está tocando assim. E aí começam as primeiras dificuldades. Quando a gente começa a ter que tocar a condução em semicolcheia, a gente acaba dando um jeitinho de usar essa técnica, que não tem um grande ângulo, né? Para fazer a movimentação de Down e Up, mas é um jeito. À medida que a gente vai querendo ter mais contraste, né? Fazendo mais conduções, a gente vai vendo que o nosso som fica tipo bateria eletrônica. E isso acontece também nos rudimentos. Vamos dizer que a gente queira fazer o Paradiddle Diddle, né? Na posição de French. Esse rudimento pede outras técnicas, como o Moller ou o Movimento Circular, que usam uma espécie de arrasto para fazer a movimentação, não só controle de dedos. Por exemplo. Que eu acabo precisando de toda essa angulação aqui. Se eu faço reto, veja a diferença de som só. Eu vou acabar tendo mais dificuldade para fazer contraste. Então, toda a minha parte de evolução de dinâmicas, vou estudar ghost notes, vou estudar diferentes conduções, vou precisar tocar jazz, vou precisar tocar ritmos em que eu tenho que ter mais dinâmicas, mais contraste, eu vou ter problemas. Eu vou ter mais dificuldades, eu vou ter que dar, né? Fazer um arranjamento técnico. Eu conheço muitos bateras, inclusive, que na condução da mão direita aqui, quando estão acostumados a tocar French, eles acabam tentando adaptar essa movimentação do Moller, soltando o grip. Eles acabam segurando a baqueta com esses dois dedos aqui atrás. Que até existe esse grip, é chamado de vintage grip, mas se usava lá, né? Até no surgimento da batera, antes até do surgimento da batera. Outra coisa que detém cômoda essa posição de French grip, e que muita gente começa tocando e mantém nela, é que ela tem um apoio natural aqui, né? Você não precisa fazer um esforço para segurar a baqueta nessa posição. Já nessa, com a palma virada para baixo, o natural seria isso, com o pulso quebrado. Aqui eu estou relaxado. Aqui eu estou tendo que segurar a baqueta, né? Tipo manter o meu punho nessa posição. Totalmente relaxado, manutenção. Aqui totalmente relaxado, é praticamente a mesma posição. Então, essa seria uma vantagem do French, mas você tem que conhecer o seu corpo, conhecer os movimentos para optar qual usar. Então, o que a gente aprendeu sobre essa posição de French grip? Que ela é muito legal para quando a gente quer tocar com os dedos, controle de dedos, numa dinâmica constante e em dinâmicas médias, nem tão forte e nem tão fraco. Para muitos rudimentos, para muitas aplicações, para muitas conduções, se você estiver nessa posição, você parte de uma dificuldade, você parte tendo que fazer um arranjo, dando um jeitinho para conseguir fazer o que de outra maneira, com outra pegada, seria mais fácil. Já se você segura a baqueta nessa posição de German, você está numa posição muito mais natural para o seu corpo, pensando que ela é uma extensão dele, né? Os nossos ancestrais, se tocavam tambor, eles tocavam com as mãos, então é natural essa posição para tocar tambor. A gente colocando a baqueta na mão, tornando ela uma extensão do nosso corpo, essa é uma posição natural, partindo desse posicionamento como se a gente estivesse tocando com as mãos. Então, essa posição de German, ela nos dá toda essa angulação aqui. Legal? Então, com isso, a gente consegue fazer mais contraste, ok? A gente consegue tirar sons diferentes, inclusive de ponta de baqueta, né? E tirar muitas dinâmicas também, o que nessa posição é complicado, né? Na posição de frente, eu vou tirar, praticamente, vou atingir sempre o mesmo ponto da pele. Então, eu acabo não explorando tanto as sonoridades que a bateria pode me oferecer. Da mesma maneira, isso se dá em conduções, né? E eu também posso aproveitar o rebote de baqueta aqui nessa posição. O que realmente não é privilegiado nessa posição de German é o controle de dedos, porque quando eu abro aqui para os dedos, eu vou perdendo eles um de cada vez, né? Nessa posição. Enquanto na posição de frente, eu tenho mais ângulo aqui com todos os dedos em contato. Nessa outra posição, não. Quando a baqueta vem aqui para trás, eu acabo perdendo o contato com os dedos aqui. Então, ela não é uma posição tão boa para controle, né? Para finger control, para essa manutenção de notas constantes usando os dedos. Porém, ela me dá muitas outras possibilidades, né? De técnica de pulso controlado, que é uma das técnicas fundamentais também, peças que não têm rebote. Por exemplo, surdo, por exemplo, hi-hat, né? Tocado com o pescoço. Ou qualquer outra peça que eu venha adicionar na bateria que não tenha, né? Muito rebote. Ou tenha menos rebote. Então, ela privilegia todas as outras técnicas, como o moller, movimento circular. O que a gente perde nessa posição de German grip é realmente esse escorinho aqui, né? Que a gente tinha no frente. Porém, a gente ganha essa grande angulação em que a gente pode, né? Fazer tanto o upstroke, o tap e também o full stroke com bastante naturalidade. Além, é claro, de muitos rudimentos. No meio desse caminho a gente tem também o American grip, que é uma posição que fica entre o German e o French. Fica aqui no meio. Na realidade, o American grip é a mais usada. Só que ela é mais usada não porque ela é a mais cômoda, porque no fim das contas, quando a gente está no American grip, a gente não tem, né? Essa angulação perfeita aqui do punho, a gente acaba tendo essa movimentação vindo para o lado e no controle de dedos a gente acaba também indo para o lado. Tudo bem. Inclusive, você vê muitas pessoas conduzindo com esse ângulo, né? Aqui no prato de condução. Assim como você vê muitas pessoas que tocam o French grip, principalmente rock, movimentando muito o braço, né? Que é em decorrência da técnica escolhida. Você vê muita gente tocando com movimentação aqui de pulso controlado também, fazendo esse movimento que vem para o lado. Mas, não é o melhor dos mundos, né? A grande vantagem realmente do American grip é que é um ótimo ponto de partida para as técnicas. Você consegue migrar facilmente para o French e para o German. Então, ela é realmente um bom ponto de partida muitas vezes para algum rudimento. Então, você pode começar nessa posição de American e ir migrando da mesma maneira ao contrário. Você pode começar no American e ir migrando para o French. Muitas pessoas quando tocam os rudimentos, né? Os mais evoluídos se você for observar hoje em dia esses caras que eu falei ali anteriormente David Weck, o Vinicola Yuta, o Newport, eles têm uma movimentação de rotação de punho muito grande enquanto eles tocam justamente para poder aproveitar o melhor de todas as técnicas. Então, o ponto fundamental, crucial, que você tem que entender logo de cara é que nenhuma delas resolve qualquer problema. Elas têm características que se você conhecer no início, logo de cara e souber como você deve ter esse approach em relação àquilo que você for aprender, como aplicar elas, você consegue andar muito mais rápido sozinho com as próprias pernas com uma compreensão muito boa, né? E dentro do curso Power Hands é exatamente esse o ponto de partida, né? Eu ensino todas as técnicas fundamentais mostrando qual o grip preciso, como a gente migra entre as técnicas, como a gente faz para ter uma evolução mais rápida da nossa técnica, do nosso som, tudo que a gente for tocar na bateria, desde grooves, frases, enfim, rudimentos, qualquer coisa, a partir realmente desse ponto. Esse é o início, obviamente tem muita coisa por vir, mas é um ponto extremamente fundamental e necessário. Esse é o ponto crucial dessa aula, você não escolhe uma pegada e segue ela para sempre, você compreende as pegadas e migra entre elas dependendo da peça que você quer tocar na batera, dependendo do posicionamento que ela estiver dentro do seu kit, dependendo da tensão da pele, dependendo do rudimento que você vai tocar, dependendo do tipo de groove que você quer fazer, dependendo da virada que você quer fazer, dependendo do som que você quer tirar, enfim, uma série de coisas que permeiam toda a sua evolução. E tudo isso de forma 100% consciente, você não aproveita só essa movimentação de quebra de pulso, mas toda a rotação também. E com o decorrer do tempo, isso fica natural, você não pensa mais em que pegada você vai fazer para tocar determinada coisa, tudo sai muito naturalmente, você nem pensa mais e você tem uma facilidade depois muito grande em fazer as coisas. Como um extra para você saber se você está segurando a baqueta direitinho, nessa questão de pressão que você exerce com os dedos, se não está apertando demais ou de menos, você tenta tocar no ar. Se fizer barulhinho, quer dizer que você está dando a liberdade necessária para a baqueta. Se não sair barulhinho, é porque você está com uma pegada aprisionando a baqueta, não está aproveitando o rebote.